Pessoal, em questão de preço de terra, igualmente você vem buscando, falar, a gente voltou mais nessa série aí, mas é uma pergunta do valor, a gente tenta explicar, claro, eles perguntam, olha José qual a média de preço de terra aí, eu falo, é de 5 mil a 100 mil por hectare, o que varia muito do trabalho que ela tem aqui, a execução, olha aí, uma terra bruta dessa aí, se ela estiver muito longe, de localidade, áreas urbanas, ela aí, ela não pode passar de 10 mil, de 5 mil, é tudo aí, a faixa etária hoje, de terra hoje, aqui, na nossa região de Ucunha, você vai arranjar isso aí, né, terras trabalhadas, você comprar quantidades maiores, você vai encontrar aí até 10 mil por hectare, se for uma terra assim muito ruim, a 8 mil, 7 mil, isso aí é pra comprar quantidades muito grandes de terra, agora, quando você for uma terra pequena, tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar, claro, com a terra dessa, do lado de viajar limpa, ela tem que ser mais cara um pouco, se essa aqui valer 15 mil por hectare, ou 10 mil, essa aqui não pode passar de 7, porque 3 mil, não faz uma quitarra de terra dessa viajar limpa, é isso que nós queremos ver, terra vai mudar a situação, vai mudar o jeito do andar, o georreferenciamento, como é que a situação, a minha cara está velha, porque isso fala muito com essas leis rígidas, que nós temos hoje, em questão do meio ambiente, temos que ter um cuidado muito especial, isso aí, se você for comprar as suas propriedades, você vai muito, quando você pensa que está comprando uma terra, você está comprando uma reserva, é isso que eu quero dizer, tem muito cuidado, na hora que você estiver comprando, seus pedaços de terra, e a média mesmo de terra por aqui, é 10 mil por hectare, agora, terra mais dentro da cidade, o preço é diferenciado, aí, não tem preço não, o povo em dólar, já é, uns que é 200, uns que é 300, uns que é 500 mil e 13 hectare, porque é terra de rei, e no final, as terras não produzem nada, é só para ter ostentação, mas por aqui, isso já roja de 7, a quantidade de rígidas, e roja até de 5, as terras mais brudas, as terras mais cheias de buraco, mais pouco aproveitamento, e mais procurado, é isso que eu quero dizer para vocês, o mais é ser agradável para vocês, e quem gostou dessa série, e se só para nós ir fazendo algumas atuas anções, a questão de terras, valores, e para mim é para que serve, muita gente procura, o que é que uma terra deve soltar, eu não vou fazer nada, eu não quero dar nada,